De onde vem, de onde vem, de onde vem a beleza, meu bem? Vem da origem de tudo, do grão, da semente, dos frutos do mar Vem da madeira, da terra, da flor, do deserto, do eterno buscar De onde vem, de onde vem, de onde vem a beleza, meu bem? Vem da alquimia, magia, mistura, harmonia, fusão, criação Vem do encontro com o corpo de água, aberto com o coração De onde vem, de onde vem, de onde vem a beleza, meu bem? De onde vem, de onde vem, de onde vem a beleza, meu bem? Vem da criança que dança, moleca, menina, ensina a crescer Vem da mulher que aparece, floresce, merece, faz por merecer Vem do sorriso, artista que a todos conquista, fazendo sonhar Vem da fiebre, da força, daqueles que entortam sem nunca quebrar De onde vem, de onde vem, de onde vem a beleza, meu bem? Vem da alquimia, magia, mistura, harmonia, fusão, criação Vem do encontro com o corpo, diálogo, aberto com o coração Vem do mistério, do sério, sorriso, magnético, sorquete, sem fim Vem do sonhar, acordada, apaixonada, pensando assim De onde vem, de onde vem, de onde vem, de onde vem a beleza, meu bem? Vem do sorriso, do artista que a todos conquistam, fazendo sonhar Vem da fiebre, da força, daqueles que entortam sem nunca quebrar Vem do sorriso, do artista que a todos conquistam, fazendo sonhar Vem do sorriso, do artista que a todos conquistam, fazendo sonhar Vem do sorriso, do artista que a todos municipais